A Prefeitura de Andradina atualizou o número de casos de dengue e o resultado é assustador, viu? Já foram registrados 2.006 casos do início do ano até agora. Para combater a epidemia, estão sendo feitos arrastões para eliminar os criadouros e também nebulizações, o fumacê, como eles costumam chamar, para matar o mosquito adulto. Uma grande preocupação é que já foi confirmada a circulação de dois vírus diferentes de dengue na cidade, o do tipo 1 e do tipo 2. Qual é o problema, gente? É que pessoas contaminadas com vírus diferentes, em um curto espaço de tempo, correm mais risco de ter a dengue hemorrágica. Por isso, todos que sentirem os sintomas da doença devem procurar o atendimento médico o mais rápido possível. Vamos só reforçar para quem está em casa, sintomas quais são? Febre, dor de cabeça e dor no corpo também. Então, tem essas características, procure atendimento para evitar problemas ainda maiores. Andradina está em estado de emergência por epidemia desde o final de janeiro.